Eu chamo a sua atenção para essa denúncia que fomos apurar junto com a Vigilância Sanitária de Nova Aliança. Ela fechou hoje uma comunidade terapêutica que vinha funcionando a princípio sem alvará. Essa foi a informação, a primeira que chegou. Quando eles foram até lá, descobriram que essa clínica também vem sendo investigada por conta dos relatos que lá eles colheram, por maus tratos e também possível situação de cárcere privado. 27 idosos foram resgatados. Todos os 27 internos foram abrigados temporariamente no Ginásio Municipal de Esportes de Nova Aliança. O grupo foi resgatado de uma clínica que funcionava de forma clandestina em uma propriedade rural do município. Muitos deles estavam sujos e foram alimentados após a retirada. A Vigilância Sanitária descobriu a existência da clínica depois que uma pessoa fugiu do local e pediu ajuda em uma unidade básica de saúde. A clínica não tem alvará, a gente não tinha conhecimento nenhum dessa clínica nesse local e a gente constatou que não tinha condições deles permanecer. Então aí foi decidido pela Vigilância Sanitária que a gente teria que lacrar. Vídeos feitos no local mostram que muitos idosos dormiam no chão em colchões improvisados. Mesmo com o frio que tem feito nas últimas semanas, todos eram obrigados a tomar banhos gelados. Banhos gelados para a senhora de idade, tá? Falta a luz, entendeu? E um banheiro dos homens para um só. Muitos desses idosos estavam misturados com dependentes químicos. Alguns se queixam de que eram maltratados pelos cuidadores. Tratavam a gente mal, como se fosse um bicho. Você ter saída como um bicho preso. Além do possível crime de maus tratos, a polícia apura também situação de cárcere privado. Eles seriam proibidos de ter contato com os familiares e eram impedidos de sair do local. Durante a averiguação, voluntários teriam tentado barrar a entrada da Vigilância Sanitária e também da Polícia Militar. Havia sim uma situação de superlotação, que os demais estariam em uma região de um bambuzal, atravessando o passo da propriedade, aproximadamente 200 metros. Os patrulheiros foram até o local realizar a averiguação. E lá realmente constataram vários internos, todos amontoados, amedrontados. E eles relataram situações de higiene precária, alimentação precária, coerção por parte dos funcionários, supostos voluntários. A Polícia Militar conseguiu descobrir, começando como internos e também voluntários, que essa clínica já funcionou em São José do Rio Preto. Mas acabou sendo fechada, no final do ano passado, pela Vigilância Sanitária Municipal, pelos mesmos motivos de hoje. Na época, antes da retirada desses idosos, os administradores conseguiram colocar todos em ônibus durante a madrugada e os trouxeram para a área rural de Nova Aliança. Muitos estavam debilitados e, até agora, não sabiam em que cidade estavam. Foi exatamente pelo mesmo motivo que motivou a busca da Vigilância Sanitária. Falta de condições de higiene adequadas, alimentação inadequada e cerceamento do direito de ir e vir pelos funcionários. As pessoas que se identificaram como voluntários foram ouvidas e liberadas pela Polícia Civil. A Secretaria de Assistência Social está cadastrando todos os resgatados e tenta agora localizar suas respectivas famílias. Esperamos que, dentro desse trabalho rápido que a gente está fazendo, que a gente consiga, hoje mesmo, que cada um deles retorne aos seus lares. Os que não conseguiram, nós vamos abrigá-los, alimentá-los, dar dignidade. Aqui nós temos o local para tomar banho, higienização, cobertas, tudo o que for preciso. Os que não forem embora hoje, para os seus lares, ficarão aqui. E a gente vai estar providenciando o mais rápido possível que, sim, todos voltem para os seus lares em segurança e dignidade. É um completo absurdo o que vinha acontecendo. Primeiro assim, destacar o trabalho pontual e a atenção dos integrantes da Vigilância Sanitária e também da Secretaria de Ação Social. Porque foram duas pessoas que fugiram de lá, por conta de tudo que você está vendo na reportagem e que a gente acabou de mostrar. Um primeiro foi buscar atendimento médico em uma UPA. Isso chamou a atenção. Obviamente, a Vigilância Sanitária começou a investigar para saber o que estava acontecendo. Não tinha o cadastro dessa instituição lá na Prefeitura. Então, está irregular. Vamos tentar encontrar esse local. Aí, o que eles fizeram? Entraram em contato com as informações com o possível administrador. Rapidamente, ele foi até Nova Aliança e retirou essa pessoa lá do município. Então, eles não conseguiram ter mais informações. Aí, ontem, uma nova pessoa que estava lá internada, ou interna, ele fugiu mais uma vez. Foi localizado pela polícia, que encaminhou para a Secretaria. E aí, a partir daí, as informações foram sendo apuradas e prontamente eles foram lá averiguar. Eu estive lá, como você viu na reportagem, e conversei com muitas pessoas. Eles disseram o seguinte, olha, alimentação não faltava, mas ela era extremamente escassa. Arroz, feijão, carne, eles não se lembram de quando comeram. Então, era uma refeição diária e que não tinha horário para acontecer. Muito precária para pessoas que estão em tratamento. A gente tinha idosos e tinha também pessoas em tratamento para dependência química, seja álcool e drogas. A gente sabe que quando tem essa situação, a família pode optar pela internação, e aí a pessoa não tem realmente a opção de sair de lá, porque está um tratamento bastante intensivo. Mas, no caso dos idosos, não. Eles eram proibidos, segundo eles, de conversar com a própria família. O celular era negado. Então, a gente tem esses depoimentos. E eu não posso deixar de relatar que eu vi e senti, as pessoas estavam com aspecto de higiene não como deveria. Tinha um aspecto ali de que provavelmente não tomavam banho há algum tempo. Um cheiro muito forte. Inclusive, até desculpe eu relatar isso para você, mas é importante que você saiba. Um odor muito característico de urina. Roupas sujas. Então, não é uma condição ideal nem para tratamento de substâncias químicas e nem para acolhimento de idosos. Aí, eu conversando com eles, disseram o seguinte, que a família, eles fazem o depósito mensal, por causa de internações, e quando é uma pessoa aposentada, ou então recebe um dinheiro do INSS, isso fica preso junto à instituição. Eles pagam, em média, de R$ 1.300 a R$ 1.500 e pode subir. Então, fazendo uma conta rápida aqui, eu não sou muito bom em matemática, mas, felizmente, a gente tem o celular e a calculadora na palma da mão. Vamos lá aqui. R$ 1.500, vamos jogar um teto mágico, por R$ 27, que foram o que a gente encontrou. A gente tem aqui R$ 40 mil, R$ 40 mil, R$ 40 mil e R$ 500 de renda mensal. Não justifica essa situação precária. A gente teve que nublar aqui as imais, mas, por conta do Estatuto do Idoso, pessoas em situação de risco, a gente não pode mostrar. Mas colchões no chão, uma sujeira extrema, um local de terra. Então, assim, é bastante complicado isso. A Polícia Civil, imagino, que vai apurar. A gente tem informação aqui. Inclusive, primeiro, deixa eu te falar. Se você tem familiares nessa situação, mandou para alguma internação e está acompanhando, agora ficou preocupado, pelo menos eu espero que você tenha ficado preocupado com o seu familiar, entre em contato com a Secretaria de Saúde. O telefone está aparecendo aí, mas vou te dizer, é o 17 prefixo 3811111. 3811111, bem fácil, tá? O dono da clínica, entramos em contato com ele, ele informou apenas que o advogado dele se manifestaria sobre o caso. Ligamos mais uma vez, mas o profissional disse à nossa produção que ainda não aceitou a demanda e que não decidiu se vai falar ou não. Enfim, como preza o bom jornalismo, e a gente faz isso sempre aqui em caso aí, de decidir para sim ou para não, o espaço continua aberto. A gente quer e vai ter o maior prazer de colocar aqui a posição dos responsáveis por essa clínica para que eles se manifestem, até para dar um esclarecimento para a sociedade, porque me parece que não é a primeira vez que eles passam por esse tipo de situação. As autoridades precisam ficar alertas em relação a isso, porque eu andei conversando com alguns especialistas e o que eu recebi de retorno não é positivo, não. Existem outros vários locais acolhendo, se é que a gente diz assim, pessoas em situação de risco, tratamento de drogas e até acolhimento de idosos nessa situação e daí para pior. Obrigado.